7 Rincón, 11 Elivelton, no ataque 10 de Djalminha, 9 Luizão, o técnico Wanderlei Luxemburgo. Palmeiras encostou o Galeano, Djalminha vai tocando o bolo Palmeiras, chega bem em Júnior. O contra-ataque do Palmeiras, tá aí o Cafu movimentando, Djalminha recebe. Tenta virar o jogo. A virada dele foi boa, o Júnior demorou um pouco pra partir. Na área do Vasco, o Elivelton vai apertar, abusa do lance individual, Pimentel. E o chute do Djalminha fica na mão do Carlos Germano. Jogada arriscada do Pimentel, acabou perdendo a bola. Torce pra área, vem a cobrança com o Djalminha. Viaja a bola, chegou no Luizão e ele cabeceia pra fora. É um jogador forte, mandou pra dentro, corta, Cláudio. Lindo lance do Djalminha pra cima do Ranieri. Na hora do lançamento, o Fabrício precisou usar o braço direito, a bola ia passando. Elivelton. No domínio, ele já tentou tirar o zagueiro, conseguiu tocar pro Djalminha, daí pro Rincon. Boa bola pro Luizão, pode bater, tentou fazer o Kifu. Djalminha encostou, recebeu. Tenta a bola de novo pro Luizão. Ele no corpo, tira o Pimentel, mas o juiz considerou falta do Luizão. O Ranieri chega pra cercar, Kifu para. A opção é o Djalminha. No meio do caminho, o Valber cortou, voltou a bola pra Djalminha. Ele insiste na jogada com o Leandro, que ficou livre. Weber disputou a bola e ganhou. E agora o Palmeiras pode jogar com velocidade. Djalminha. Driblou Juninho, Rincon se manda, Djalminha prende. Elivelton dispara. É pra ele a bola. Elivelton parou, olhou, tocou de novo pro Djalminha. Levantou, ameaçou chutar, faz a volta. Tem o Rincon perto, forçou. Quis cavar uma falta, o juiz estava muito perto, não foi na dele. Galiano e Leandro. Djalminha. Rincon. Driblou, limpou, tocou pro Leandro. Bola pouco esticada demais. Cinco escanteios, tem o Palmeiras, um o Vasco. O quinto batido de novo pelo Djalminha. GOOOOOOOL! Kleber do Palmeiras. Todo mundo um abraço de Djalminha. Porque a cobrança dele foi perfeita. Vamos acompanhar de novo. Ele bate de pé esquerdo com muito efeito. A bola tocou em Ranieri e foi gol contra do Vasco. O Kleber subiu, o Ranieri desviou. E o Palmeiras faz 1 a 0. Por isso a festa toda pro Djalminha. Juninho não sai. O Vasco evidentemente vai sentir demais. Pois embora haja quatro armadouros, o que melhor coloca a bola é o Juninho. Olha a bobeira do Ale, vem o Palmeiras, chega a Rincon, ajeitou, trouxe pro pé esquerdo, bateu, Carlos Germano! Júnior, Djalminha. Recebe Cafu. Gente do Fabrício agora recua pro Leandro Galeano, Djalminha com o estilo. Sempre um jogador de muita habilidade. Corte mancou, não vai ter jeito de continuar no jogo não. O Ranieri já caiu, tá fora do campo. O Vasco com 10, o Palmeiras ataca com Djalminha. Trouxe pro pé esquerdo. Boa bola pra Elivelton, cruzamento. A bola não chega. Tô completado, o Valber fez mal. Cafu, Djalminha. Bola pra área, lá do outro lado, tudo legal. Subiu, deixando o campo, tá deitado ali atrás, não tem condições. Veio a cobrança do escanteio, volta a bola ainda, é do Palmeiras, Djalminha. Protege, jogou, boa bola pro Kleber, ele cruza. Vai o Rincon. Subiu, a bola sobrou, Rincon, quando trouxe pra dentro, o Fabrício dá um balão. Ela retornou ali o Toninho pela direita, bem em frente ali o Júnior. Tá de novo com 11, o Vasco. Djalminha faz abertura boa aqui pro Cafu. Saída pertence ao Palmeiras. Vai autorizar Cedraque Marinho. Uma última conferida com os dois auxiliares. Tudo ok. Ele apita e a bola tá rolando no Palestra Itália. E sem dúvida alguma, porque havia um atacante a mais. E esse atacante a mais é um jogador de velocidade e habilidade como Macedo. Com isso, facilita o trabalho do Wahlberg que vem de trás e principalmente do Toninho, que deixa ele... Sabe o Toninho, antes o Marcos, tranquilo. Saiu bem e fez a defesa. Depois a bola veio na fogueira pro Djalminha, mas sabe tudo. Consegue pôr no chão e trabalhar o jogo. Tempo que pôr do lance. Lá vem o time do Palmeiras, Luizão vai tentando arrancar. Djalminha, boa passagem do Cafu, cruzamento. Acabou não dando. Bola pro Djalminha. Protegeu. Levou pro pé esquerdo, pode atirar pro gol. Grande defesa do Carlos Germano. O grau de dificuldade da defesa foi a força do chute do Djalminha. Ele tava bem colocado, não precisou saltar nem nada. Valeu a boa colocação, mas foi um chute arranca. Passou pelo Leandro. Pediu falta. O árbitro mandou seguir. Djalminha tenta inverter o lance aqui pro Luizão. Ele corre, protege, consegue ficar com ela. Saída de jogo com o time do Palmeiras. Claudio. Djalminha, põe no chão, faz o jogo. Tocou pro Luizão, daí pro Galeano. É que se mais mesmo assim, até pela qualidade que o Palmeiras ia chegar ao fundo, não é a melhor jogada. E agora vai chegando com o Rincon. Quando ele tocou pro meio, tentando a bola pro Luizão, foi muito curta. Talvez pudesse ter até arriscado um chute a gol. Veja o belo passe do Djalminha. E ele chegou meio longe da bola, também não dava pra chutar. Então tem até Galeano. Djalminha, veio mais pra esquerda, jogou lá dentro. Pro Luizão, dominar, rolar ao Estione. Fernando Diniz seria mais interessante e no lugar do Rincon. Olha o Palmeiras, Djalminha, jogou lá dentro. Gol! Gol! Galeano! Cruzamento perfeito de Djalminha, testada firme. E o gol do Palmeiras. Veja outra vez. Mede o volante. Tirando uma onda ali de centro, avante. Testou firme e faz. Dois para o Palmeiras. Um para o Vasco. Na marca de 24 minutos. Um golaço de cabeça do Galeano, que já havia tentado nas partidas anteriores. Mas dá a impressão de que o Cacho pegou o Cafu. É, pelo ângulo que a gente acabou de observar, é difícil precisar. Lá pra direita, o Cacho tá botando o pé e pega o Cafu. Pênalti marcado. Parte o Djalminha. Pé esquerdo. Gol! Com a habilidade de sempre, com a categoria de sempre, Djalminha no pênalti. Dá um abraço em Vanderlei Luxemburgo. E o Palmeiras faz 3x1 no Parque Antártica. Ele mata o goleiro. Ele sai na velocidade, dá uma diminuída e levanta a bola. Joga no meio do gol. O goleiro cai pro outro lado ou pra um lado qualquer. E na marca de 28 minutos, o Palmeiras faz 3x1. Com o Luizinho. A bola volta pra ele. Mais um cruzamento. Olha a cabeçada. Agora do Luizão. Cláudio. O Palmeiras dá sequência ao lance de Djalminha. Recebeu do Rincón. Já tocou pro Júnior. O Júnior pede pro Leonardo disparar pela esquerda. De novo o Djalminha. Grande figura do jogo. Jogando muito realmente o Djalminha. Camisa 10 do Palmeiras. Recebe mais uma. Tocou pro Leonardo. De novo o Djalminha. Ele invade a área. Pode até bater pro gol. Demorou. Galeano bem na marcação. Tomou a bola. Agora vem o contra-ataque. Djalminha esticou. A tentativa é com o Leonardo. Vem também o Luizão. Sai o Carlos Germano. Bateu esquisito na bola. O mais atrás é quem bate com força. O Djalminha bate com jeito. Vai pra cobrança o time do Palmeiras. Partiu Djalminha. Pé esquerdo. E a bola passa também à esquerda do Carlos Germano. Meio campo do Palmeiras. Conseguiu tirar todas essas bolas lançadas pela defesa do Vasco. Bola na direita. Leonardo. De novo o Cafu. Ele vem embora. Djalminha. Tentou um calcanhar ali do Palmeiras. Aí as duas alterações. No Palmeiras entra o número 15, Fernando Diniz. Sai o número 10, Djalminha. Grande figura do jogo. Jogou muito realmente o Djalminha. Fez dois gols e teve brilhante participação na armação das jogadas do Palmeiras. Sai pra entrada do Fernando Diniz. Tchau.